Sr. Embaixador dos Estados Unidos, caro co-presidente, aliás, co-co-presidente, Sr. Diretor-Geral do Ensino Superior, Sr. Presidente do Instituto de Camões, minhas senhoras e meus senhores, Srs. Diretores-Gerais aqui presentes, caras e caros bolseiros, eu gostava de agradecer o convite para estar aqui presente e dizer algumas palavras de forma o mais informal possível, em honra do bom espírito americano. E a primeira coisa que eu gostava de dizer é que o programa Fulbright é uma bela história, porque na raiz do programa Fulbright está uma ideia, devida justamente ao senador Fulbright, e essa ideia foi de aproveitar, pelo menos parte, do rendimento gerado para os Estados Unidos, com o facto de os Estados Unidos terem sido um dos principais fornecedores de material de guerra às nações aliadas, durante a Segunda Guerra Mundial para combater a ameaça nazi, aproveitar pelo menos parte desse rendimento para investi-lo num programa de intercâmbio educativo e cultural entre vários países do mundo, dos Estados Unidos com múltiplos países do mundo. E portanto, na origem deste programa, há 70 anos atrás, está esta bela ideia de usar o rendimento de uma atividade ligada à guerra para promover o que Fulbright e nós todos pensamos ser um belo instrumento para promover a paz, que é as pessoas conhecerem-se melhor umas às outras, viajando entre os seus países, conhecendo os respectivos países, mas sobretudo estudando juntas. Esta ideia de que estudar juntos pode fazer com que nós nos conheçamos melhor, nós nos compreendamos melhor, nós aceitemos melhor as nossas diferenças, nós aproveitemos melhor as nossas diferenças, designadamente culturais, que nos enriquecem a todos, esta ideia está na origem do programa Fulbright. E é uma bela ideia, é uma belíssima ideia. Tanto assim que ela tem sido reproduzida, adaptada, ao longo destes 70 anos, e alguns dos melhores programas de intercâmbio e interconhecimento que nós fomos conhecendo desde o fim da Segunda Guerra Mundial têm alguma coisa a ver com esta ideia. Por exemplo, a mim quando me perguntam, quando me pedem para dizer uma e só uma coisa boa que a União Europeia tenha feito, e eu portanto só tenho que dizer uma das milhares de coisas boas que a União Europeia tem feito, eu não hesito e digo o programa Erasmus. A lógica é a mesma, a lógica é de permitir aos nossos jovens, às nossas estudantes e aos nossos estudantes, às nossas investigadoras e aos nossos investigadores, às nossas académicas e professoras e aos nossos professoras, a oportunidade de permitir-lhes que contactem uns com os outros e sobretudo que estudem em conjunto. Porque estudar em conjunto significa não só cooperar, como significa partilhar um valor que é mais universal que as nossas diferenças, que é o valor do conhecimento, o valor do saber, o valor da descoberta, o valor da ciência. E esta é a filosofia de vários programas, de que o programa Fulbright é, a muito justo título, pioneiro. E portanto, a primeira coisa que eu gostava de dizer era mesmo esta, que passando este ano, 70 anos, sobre a fundação em 1946, por decisão do presidente Henry Truman, passando este ano, 70 anos, sobre a fundação do programa Fulbright, nós estamos aqui a comemorar o que é uma bela história, que tem sido replicada, mas devia ser muito mais replicada. Nós fizemos isso no decurso do período do pós-Segunda Guerra Mundial, de várias formas. Também fizemos isso no quadro multilateral. A existência no quadro das Nações Unidas de uma agência chamada Unesco tem justamente a ver com a mesma filosofia. A ideia de que é possível prosseguir os fins gerais das Nações Unidas, a paz, o desenvolvimento e a cooperação, através de investimento em quatro domínios principais, a cultura, a educação, a ciência e a comunicação. Mas, não deixa de ser muito significativo e muito significativo da visão e da enorme contribuição dos Estados Unidos para a nova ordem mundial, saída da Segunda Guerra Mundial, que esta visão tenha nascido na América e tenha nascido na América também no quadro do relacionamento bilateral da América com dezenas e dezenas de países do mundo. Portugal juntou-se a este programa em 1960, como já foi aqui recordado, e, portanto, também nós já levamos uma bela história de 56 anos de aplicação ininterrupta deste programa Fulbright e da cooperação binacional entre os Estados Unidos e Portugal de que o programa Fulbright tenha sido o quadro. É um programa muito simples que, basicamente, garante condições por via da atribuição de bolsas em regras competitivas, garante condições para que estudantes portugueses possam estudar, possam formar-se, possam investigar naquele que é, sem dúvida nenhuma, o campo mais avançado da investigação e da educação avançada do mundo, os Estados Unidos. E, portanto, esta é uma oportunidade única que centenas e centenas de estudantes portugueses, mais de um milhar de estudantes portugueses, não desperdiçaram até agora e que, certamente, esta quase vintena de novos bolsairos não desperdiçarão. Porque isto significa uma oportunidade de trabalhar em condições de trabalho muito exigentes, como são as condições do sistema científico e do ensino superior norte-americano, condições de trabalho muito desafiadoras, mas condições de trabalho também excepcionais, sem comparação em nenhum outro país do mundo. É, digamos, um concentrado de desafios e de recursos que as caras e os caros bolseiros aqui presentes terão oportunidade de ver de perto, porque serão imersos nela. O segundo elemento que gostava de salientar é que o programa Fulbright existe e aqui, no caso português, ele existe, porque ele se desenvolve numa colaboração muito estreita entre, primeiro, autoridades e serviços públicos portugueses e a Embaixada dos Estados Unidos em Portugal e queria agradecer também, em nome do governo português, o entusiasmo com que o Sr. Embaixador dos Estados Unidos colabora, mais do que colabora, dirige, nos guia, na aplicação, ano a ano, do programa Fulbright, mas queria também agradecer a colaboração das diferentes entidades portuguesas que contribuem para que o programa Fulbright se desenvolva. Os Ministérios da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, o Ministério da Educação, os diferentes institutos e agências, a Fundação de Ciência e Tecnologia, com os presidentes também que está aqui presente, a Direção-Geral do Ensino Superior, o Instituto de Camões e várias outras agências e institutos portugueses que colaboram na implementação do programa em Portugal, e, como o Sr. Embaixador há pouco disse, é muito importante chamar a atenção para que esta já é uma parceria a três, visto que, do ponto de vista do financiamento, a parte de Leão cabe aos Estados Unidos, a parte, digamos, de Raposa cabe ao Ministério da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, ao Ministério da Educação e ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, portanto, à Administração Pública Portuguesa, mas há uma parte de gazela que vai crescendo, que é assumida justamente por fundações e entidades privadas. E isso é uma coisa muito boa, porque permite aumentar o volume de recursos disponíveis para o programa, mas também permite enraizar mais o programa na sociedade civil. A terceira e última coisa que queria dizer é que a cooperação no âmbito da Comissão Fulbright-Portugal é apenas um dos eixos da cooperação mais geral entre os Estados Unidos da América e Portugal. Há uma proximidade evidente, basta olhar para o mapa e basta olhar para a história, há uma proximidade evidente entre os Estados Unidos da América e Portugal, basicamente simbolizada pelo facto de um arquipélago português estar mesmo localizado a meio caminho entre a costa leste dos Estados Unidos e a costa ocidental de Portugal, os Açores. Essa proximidade geográfica é evidentemente também uma proximidade geostratégica e uma proximidade geopolítica e, portanto, não é de espantar que as questões da segurança, as questões ligadas à dupla, à comum adesão e pertença de ambos os países, a aliança político-militar do Atlântico Norte e outros elementos, não é de espantar que esta dimensão de segurança e esta dimensão estratégica seja muito importante. Mas por vezes pensa-se em Portugal, pelo menos, falo por Portugal, por vezes pensa-se em Portugal que é só nessa dimensão estratégica e de segurança que a cooperação entre os Estados Unidos e Portugal tem relevância e tem significado. E, quando pensamos assim, pensamos de forma profundamente errada. Nós temos uma cooperação muito forte hoje e crescente, exatamente nas áreas que interessam do ponto de vista da projeção dos nossos países e da capacidade de Portugal, falo mais uma vez do lado de Portugal, de aprender com a América a estar bem capacitado na fronteira do desenvolvimento. E a fronteira do desenvolvimento faz-se hoje na investigação, faz-se hoje na investigação e desenvolvimento, faz-se hoje na tecnologia e faz-se na combinação entre investigação, investigação e desenvolvimento e tecnologia e a economia, a segurança energética, a segurança alimentar e por aí fora, a nossa vida prática. E, portanto, cada uma e cada um dos bolseiros têm uma especial responsabilidade porque, num certo sentido, mas num sentido muito profundo, eles são o que, cada um deles, transporta esta ambição da nossa cooperação bilateral. A ambição de que esta cooperação se possa alicerçar naquilo que mais conta. E o que mais conta são as jovens e os jovens, isto é, o futuro, as gerações do futuro, e o que mais conta é o saber, o conhecimento que essas jovens e esses jovens adquirindo contribuirão também para produzir, disseminar e aplicar. E, por isso, julgo que hoje temos uma bela história para contar e temos um belo futuro para celebrar. Obrigado. 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 Obrigado.